Ótica Blue Eyes, eles estão fazendo um tremendo sucesso, não só pelo atendimento impecável que eles têm, mas também pela grande variedade em armações, em lentes. Agora, quem está querendo colocar lente multifocal, essa semana tem que aproveitar. É uma ótima oportunidade, são lentes digitais, não tem distorções laterais, você tem uma facilidade de adaptação, venha conferir. E é da LG, né? E é da LG, é uma lente fantástica. Então, pra você, ó, lente LG digital multifocal com antirreflexo por apenas R$ 499,00, você pode fazer esse valor em 10 vezes. Falou que está assistindo ao nosso programa, você pode escolher uma dessas armações, tanto feminina quanto masculina. Você entendeu? R$ 499,00, um óculos completo, você faz esse valor em 10 vezes. É só vir pra cá, então, na Orlando Carpino, número 40, no bairro Castelo, ou então, dentro do supermercado do Enxuto, você encontra também Ótica Blue Eyes. O telefone? 3241-1101. Ótica Blue Eyes é pra sua vida ficar mais feliz e muito mais azul. Corre pra cá! 3242-1101. Ótica Blue Eyes é pra mim. 4241-1101. Ano交